Vamos lá então, fala pessoal, André aqui, beleza? Como vocês podem escutar a minha voz não está ok, passei a semana inteira mal, tá? Passei segunda e terça com febre, bateu 39 graus, tava bem ruim, daí o resto da semana passei com gripe e tudo mais, mas minha voz já era, né? Tentei fazer uma live na Chipiart, acho que foi na quinta ou na sexta, não lembro, mas deu pra falar pouco e eu tenho que fazer bastante força pra falar, então não vai ter live hoje infelizmente, tá? Mas, mas, vou pedir pra vocês aí de casa deixarem comentários aqui embaixo de assuntos pra gente comentar já na próxima live, assim que eu ficar 100% eu volto, tá? Acho que aconteceu bastante coisa nessa última semana, volta de impostos e desemprego sobrindo e um monte de outras coisas, já estou estudando o nosso vídeo sobre a Argentina, mega live sobre a Argentina, que nós vamos mostrar e comprovar pra vocês aí de casa, né, que o caminho que o Brasil está seguindo é o caminho da, não da venezuelização ainda, mas o caminho da argentinização, tá? Então vai ser bem legal, já estou pegando algumas dezenas de vídeos de referência e tudo mais, pra gente fazer essa mega live sobre a Argentina e fazer um paralelo de o que foi feito na Argentina pra destruir praticamente o país como um todo e exatamente as coisas que estão sendo feitas aqui e a gente jogar esse paralelo, tá? Mas deixe aqui nos comentários dicas, sugestões de vídeos e, sei lá, assuntos pra gente comentar na próxima live, que assim que eu estiver bem eu volto, tá? Já fica o aviso, talvez a live de amanhã, de segunda-feira, não role, tá? Porque se eu continuar com a voz ruim, eu não vou voltar a tentar me esforçar aqui pra fazer a live, pra arrebentar a minha garganta de novo, mas estaremos aí, tá? Estaremos aí assim que voltar, já estou devendo uma live anterior pra vocês, agora mais outra, mas vamos lá, acho que vai ter bastante assunto pra gente poder combar diversos assuntos nessa próxima semana aí. Terça-feira tem lançamento de placa de vídeo, então também não sei como que vai ficar esse vídeo, né? Porque eu tenho que gravar esse vídeo, né? Então eu não sei como que vai ficar esse vídeo da 4060Ti, né? Mas espero que até terça-feira ou pelo menos até amanhã à noite ou amanhã final do dia eu esteja já melhor pra poder gravar pelo menos o áudio, né? Mas vai ter alguns vídeos legais acontecendo nos próximos dias, então muito obrigado, tá? Então deixem aqui, deixem dicas, deixem sugestões de conteúdos aqui embaixo, nos comentários, e eu volto assim que eu tiver 100%, tá? Então, muito obrigado a todos vocês, eu vou indo nessa, valeu e tchau, tchau!